Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live sobre rolagem de opções aqui no meu perfil, Francinaldo Gomes 2012 aqui no Instagram. É uma grande satisfação ter vocês aqui toda semana. Oi Bruno, grande Bruno Rossini, tudo bem? Seja bem-vindo aí amigo, Marcel também, doutor Francisco, pessoal aí, todo mundo muito bem-vindo aí para mais uma live. A gente está fazendo as quartas-feiras aí por conta principalmente da disponibilidade do doutor Rafael, ele já está entrando aí com a gente, tá bom? E vamos lá, essa semana já é a penúltima semana antes do vencimento das opções das séries D e P de Pato. E aí a gente está aqui para tirar dúvidas de vocês de rolagem, é ou não, Eduardo Priori, grande Eduardo, seja bem-vindo aí meu amigo, Olinto, Diogo Soares, tá bom? Deixa eu ver se o Rafael acessa aí, Murilo. Então pessoal, para quem está chegando agora, para quem está, seja bem-vindo aqui ao perfil, essa live ocorre toda semana, normalmente às quintas-feiras, mas nas duas últimas semanas a gente está fazendo as quartas pela disponibilidade do doutor Rafael, principalmente, tá? Tô vendo, Rafael, você aqui, mas você ainda não está conseguindo entrar ao vivo aí por alguma razão. Não sei se você já aceitou o convite, pelo que eu vi aqui, já aceitou, só que está faltando... Deixa eu clicar aqui para ver se se entra agora. Diz que está aguardando você aí, tá? E aí, garoto, agora foi. E aí, rapaz, tudo bem? Hoje você não está na garagem não, né? Não, a garagem está aqui, ó, ela aqui, ó. Ah, legal. Tá bom, então. Beleza. Estava dando as boas-vindas aí para a galera, para o pessoal que está novo aqui, né? Semana passada nós tivemos mais uma edição do Enriquecer Faz Bem a Saúde. Estou esperando o pessoal acessar aí, né? O pessoal aí do curso. E essa semana ainda é... Hoje é dia 7, ainda temos mais... Lembrando que a semana que vem é a semana que antecede já o vencimento das opções, né? Então, a partir dessa semana, as opções começam a ficar sem VE, né? Elas começam a virar pó. Então, a gente já começa a ter, talvez, algumas rolagens aí a serem feitas, né? Tá? Então, sejam todos bem-vindos aí ao perfil. Não esqueçam de compartilhar o aviãozinho aí com os amigos de vocês, para a gente trazer cada vez mais pessoas aí. E também, Rafael, uma coisa que a gente pode falar hoje aí, o pessoal está com muita dúvida sobre essa mudança que a bolsa está colocando no vencimento das opções, exercício a partir de maio, tá? A partir de maio desse ano, cuja razão principal, segundo a bolsa, é ficar mais alinhada com o mercado americano, já que lá as opções vencem todas as sextas-feiras. Então, acho que a gente pode comentar um pouquinho hoje se isso muda alguma coisa no que a gente já faz, se não muda. O pessoal está meio preocupado aí, né? Está meio sem saber exatamente o que mudança, que mudanças serão, o que fazer e tal. Então, a gente pode dar uma comentadazinha no final aí, tá? Depois de responder as perguntas aí da galera, a gente dá uma comentada aí sobre o que que essa mudança implica exatamente aí, o que é que vai ser, o que é que vai ocorrer de fato, tá bom? E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Parabéns aí pelos filhotes aí, tá? Parabéns aí que venham com saúde, que venham com alegria e que transformem esse mundo aí, que melhorem muito a qualidade de vida das pessoas aí, tá bom? Pois é, parceiro. É que a gente está na correria aqui, dei plantão ontem à noite, que realmente aqui ainda está naquela questão da Covid, né? Então, está meio puxado ainda, por isso que a gente puxou, pessoal, essa live aí nesses dois últimos dias para a quarta. A gente está tentando adaptar tudo aí para ficar legal para todo mundo. Eu queria agradecer a disponibilidade do Frank de tentar alterar o dia aí para hoje, para a quarta, pelo menos esses dois últimos dias, mas a gente vai se adaptando. Acho interessante essa pegada de falar hoje, Frank, de como é a questão do exercício, né? Quando mudar para sexta-feira, agora já em maio, mas sem muitas mudanças radicais, né? Afinal das contas, muda pouco a estratégia. E lembrando aqui, já vi algumas perguntas, só uma resposta meio genérica para vocês, pessoal. O que a gente vai falar hoje, o que a gente fala normalmente, não é a única forma de fazer operações com opções, é a forma que a gente escolheu e que a gente parametrizou para tentar trazer para as pessoas que não são do mercado financeiro e não têm disponibilidade ou não querem ficar se envolvendo o tempo inteiro olhando o mercado, fazerem isso de uma forma reprodutível, prática, factível, dentro de alguns parâmetros, né? Então, quando a gente fala assim, pessoal, não é para rolar agora, não tem problema nenhum se vocês quiserem rolar. A mágica da rolagem é sempre você vender algo mais caro do que o que você está recomprando e isso ser sempre positivo, essa é a estratégia. Mas nada impede que você faça isso hoje porque vocês vão viajar na semana que vem ou porque vocês querem fazer logo hoje porque hoje deu um lucro bacana. Então, ah, mas ainda tem VE. Lembrar que também vai acabar comendo VE da próxima, então a gente pode rolar hoje, não tem problema. Na nossa estratégia, né? O que a gente, eu e o Frank, a gente parametriza, é que vocês tenham tranquilidade, não ficar olhando esse negócio todo dia, né? Não sofrer conciliação de mercado. Então, reserve lá o final, porque quando a gente fala assim, ah, ainda tem VE, porque a gente quer levar vocês para o final do exercício, para que durante o exercício inteiro vocês não fiquem olhando isso o tempo todo. Essa é a ideia. É, exatamente. Não queremos fazer de outra forma, tá? A gente tem aquela preocupação, pessoal, de vocês não virarem escravos do mercado, né? Porque se vocês não tiverem um parâmetro desses, vocês vão ter que ficar olhando todo dia o mercado. E aí, olha de manhã, tá de um jeito. Olha de tarde, tá de outro. Olha na segunda, tá de um jeito. Olha na terça, tá de outro. Então, a ideia é termos um parâmetro que permita que a gente gaste o mínimo possível de tempo e para ter, né? O máximo possível de rendimento. Sem dúvida nenhuma, que isso é importante, essa disciplina, tá? Com relação às rolagens de hoje, exatamente. Aí, coloquem aí os strikes de vocês. Quem tiver dúvida, coloque aí. Pessoal, eu tô falando um pouco, porque eu fiz ativação do aparelho ontem e incomoda bastante. Quando faz ativação, dói só. Então, tô dando meio umas pausadas aqui pra segurar, mas tá tudo show de bola aí, viu, galera? E aí, eu acho que a gente pode, assim, também... Deixa eu passar aí da primeira metade aí. A gente pega uns 10 minutos finais e aí compara como é que é hoje, como é que tava sendo hoje e como é que vai ser daqui pra frente, tá bom? Então, vamos em frente aí. Vamos discutindo aí. Coloque aí os strikes de vocês, coloque as dúvidas de vocês aí, que a gente vai tirando, tá bom? Show de bola, Frank. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Eu já vou começar aqui da Maria Rainilda, né? A Maria Rainilda, ela tá perguntando a Magalu P911 e a Call BBDC. Deve ser D259, tá bom? BBDC259. Eu vou... Eu já vou selecionando outro aqui. Tá bom. Isso, Bruno. A gente já explicou aqui a questão da mudança da rolagem pra hoje. É uma coisa pontual. A gente tá tentando retornar as quinta-feiras, mas a gente vai sempre informar pra vocês com antecedência. Tá bom. Vamos ver outra pergunta, enquanto o Frank já vai achando essa. Vamos ver. Ó, a Magalu aqui... Deixa eu já responder a da Maria Rainilda, né? A Magalu hoje tá 20,26. O strike da P911 é 22,77, né? Ou seja, é... Ela tá... 2,51 reais dentro do dinheiro. Ou seja, essa opção sua, Magalu P911, ela já tá sem VE. Viu, Maria Rainilda? Então, o... Assim, de acordo com as nossas parametrizações, claro, você teria que rolar essa opção a custo zero pra série Q, tá? Lembrando que se você tá vendido em Call também, você pode usar o recurso da Call pra melhorar o strike dessa put. Mas eu creio que... Vamos ver aqui se só rolando a custo zero, se você conseguiria melhorar o strike dela aqui. Deixa eu ver aqui se haveria alguma maneira de melhorar sozinha. Magalu... Enquanto você vê aí, eu já vou respondendo aqui a Sara, pode ser? Pode, claro. Fica à vontade. Ó, Sara, a sua Call e a sua put tá no lugar mais desejado do mundo. OTM, bem tranquilo, certo? Então, o papel tá no meio, né? O papel tá no 26 agora em 90, caindo aqui 0,85. A sua Call tá acima e a sua put tá abaixo. Então, tudo tá virando pó. Aí, aquela história. Rafa, então, eu vou esperar pra tudo virar o pó certinho, assim, bater no osso mesmo, sentar vinhos? É uma opção sua. A gente, normalmente, faz isso. A gente espera pra última semana. Não pra comer esse véio inteiro, mas pra ficar só condensado as rolagens lá. Vou sentar na cadeira ali e vou fazer todas as rolagens nos últimos 5, 10 pregões. Mas se você fizer hoje, né? Você vai recomprar ela ainda aqui, ó. A Call tá 18 centavos, tá? E a Put... E a Put vai tá 25 centavos. E aí você vende a série seguinte, com certeza, por valores acima desse. E, com certeza, vai dar mais de 2% em cima do valor da ação, essa sua premiação. Então, pela nossa estratégia, a gente esperaria um pouco mais. Mas, sabendo o seguinte, se o papel explodir pra cima ou se o papel cair muito, vai piorar um pouco a rolagem. Mas a gente não tem como prever. Por isso que a gente escolhe como a gente faz. O modo de operação é esse. Então, independentemente do que aconteça, a estratégia é esperar pra última semana, né? Pra os últimos 10 perguntas. Mas se você quiser fazer hoje, também não estaria errado. Ó, veja aí, Maria. Então, a sua Magalu P911, o strike é 22,77. E ela tá sendo negociada agora por volta de 2,43, 2,44, tá? Talvez aí, vamos colocar aí em torno de 2,50, mais ou menos aí. Pra você conseguir comprar essa opção, tá? Agora, se você não usar nenhum outro tipo de artifício, se você usar só isso, você iria conseguir... Magalu P... P911, strike 22,77. Se você for pra Q223, Q223, você vai pagar 22 centavos pra rolar e vai melhorar o strike 50 centavos. Então, se você tiver vendido em call de Magalu, acredito que esteja, você pode usar o ganho da call que você deve rolar e deve estar virando pó pra melhorar o seu strike da Magalu a custo zero. Vai dar uma melhorada de 50 centavos, o que pra Magalu já é bastante coisa. É mais de 2,5%, basicamente, tá? E vai sair no custo zero a operação. Por quê? Porque a put na série Q de Magalu, no strike 22,33, ele é... tá 2,30 reais. Quer dizer, você compraria uma por 2,50, venderia uma por 2,30 e cobriria essa diferença com ganho da call que você está vendido e o seu strike passaria pra 22,33. Uma melhora muito boa no seu strike aí. E aí eu acho que você ainda ganharia um pouquinho nessa call aí, porque não usaria toda ela pra cobrir a put. Se quiser melhorar mais, você pode ir pro strike da 20 Magalu Q916, que aí você, digamos assim, daria mais ou menos os 50 centavos aí que teria que pagar pra rolar, mas o seu strike já iria pra 22,08. melhorando ainda mais, melhorando quase 70 centavos aí no seu strike, tá? Com relação às suas Bradesco, que você colocou, é nada a fazer hoje, tá? Ela tá ATM ainda, mas com muito VE ainda. Então, a princípio, não rolaria hoje, rolaria na próxima quinta, tá bom? Beleza? Você respondeu a do Bruno aqui, né? Qual é essa do Bruno? As rolagens não eram de quinta-feira? Ah, já respondeu, né? Já respondeu, então beleza. Comentado pra ele, né? Ó, tem uma do Tiago aqui, vale D772. Essa aí é daquelas do... Lá embaixo, ó. D772. Tá no strike 73, tá 30 reais dentro do dinheiro. Tiago, essa resposta é complexa, por vários motivos, né? Vai depender muito do tamanho do lote. Se você tem ali poucas ações, poucas opções vendidas aí, né? É mais fácil você subir isso. Você pode montar uma estrutura com puts travadas, obviamente. Você pode pegar os ganhos das outras ações. É o que a gente já comentou algumas vezes em relação à Vale. Pegar os ganhos das outras opções e subir isso aí, né? Essa opção já não tem mais VE. Então, você, pra subir um real isso aí, você vai ter que pagar um real. Até que ela entre numa zona que você tenha VE novamente pra vender. Então aí, cara, não tem muito segredo. Você pode vender um pouco das ações que tá exatamente no topo histórico pra tentar subir o resto. Então, vamos pensar. Um exemplo, você tem um quilo de ação. Você vender, realizar um lucro, né? Você provavelmente comprou isso bem mais barato. Você vende 10% da posição. Isso aí são alternativas, né? Você vende aí sem ações, você vai botar aí mais de 10 mil reais no bolso, caso se for esse exemplo que eu tô te dando. E com 10 mil reais, você sobe a sua ação de 73 pra 83 o restante. Ou seja, você sobe 10 reais. Então, esses 10 reais que você, entre aspas, gastou, ele entra no seu patrimônio. Você estava entregando as suas ações a 73, agora tá entregando a 83. E aí você pega outras estruturas e vai cada um real que você consegue em outras operações, você consegue subir um real essa costa. Contar, o que eu acho que é equivocado diante da nossa estratégia é o seguinte. Você tá na call do 73 e vender a put do 93 sem travar. Por quê? Porque se ela cair, você vai estar lascado na call e na put. Então, qual é o ideal? É tentar trazer a call. Se você conseguisse trazer a call pro 83 e vender esse a put lá no 90 e 93, elas já estão mais próximas. Então, realmente aí vai depender muito essa sua resposta do tamanho do seu lote, vai depender do ganho das outras estruturas que você tá tendo, como é que você tá fazendo com a put de vale, então, mas não é uma operação simples, né? Depende de todas essas variáveis aí, mas o que a gente tem feito na nossa carteira e que a gente tem comentado nas outras situações é que essas calls muito, muito dentro do dinheiro que a gente chama deep in the money, né? D-I-T-M, a gente tem conseguido subir só com a venda, realização de lucro do papel, tá? É uma alternativa. Legal. Eu tenho, ah, pessoal, só passando a informação pra vocês, todos os vídeos das lives já estão lá no canal, no YouTube, tá? Então, semana passada eu comentei com vocês que eu tava com dificuldade pra baixar do IGTV do Instagram, o aplicativo lá que eu usava não tava mais funcionando, mas aí eu consegui achar um outro aplicativo, todas as lives já estão lá até a live passada, tá bom? Já tá tudo atualizado lá, então, quem não puder assistir, quem quiser revisar, depois, só ir lá no canal Saúde Mais Ação no Instagram e assistir os vídeos, tá bom? Já tá tudo lá. Pode deixar comentário também que a gente responde, tá? Tem aqui a da Nandi, Nandi Cima, eu vou responder a dela, a dela não, na verdade, eu vou responder a do Diogo Soares e tu pode responder a da Nandi, tá, Rafael, que é com petro. Então, Diogo, essa sua B3SAP 511 você colocou certinho aqui, né? Ela tá quase virando pó. Então, aquilo que o Rafael colocou no início, né? Se quiser rolar hoje, não tem problema, ela tá custando aqui 13 centavos. Em tese, poderia rolar hoje sem problema, mas assim, se a gente for seguir os critérios, ela não preenche ainda. Estar quase virando pó não quer dizer que virou pó. Então, seguindo a nossa cartilha aqui, não rolaria hoje. Mas se você, pô, semana que vem você vai viajar, vai ficar um tempo fora, você não vai também prejudicar a sua viagem pra isso. Então, a princípio, não rola hoje, rola semana que vem, mas se você quiser, tiver algum, alguma coisa mais importante pra resolver semana que vem e não dispuser desse horário, você já pode tá rolando hoje sem problema nenhum, e já daria uma boa rolagem aí. Tá bom? Tem um critério interessante, Franck, em relação à pergunta do Diogo, é o seguinte, eu fui olhar agora essa rolagem dele aqui, se ele recomprasse aí por 15 centavos, 16 centavos, que é mais ou menos o que tá agora, que é um semi-pózinho, digamos assim, e ele rolasse, tanto pelo delta, quanto pelo lastro, tanto pelo delta de 23, quanto pelo lastro, ele ganharia só na put mais de 80 centavos. Boa. Então, assim, às vezes a gente vale a pena dar uma conferida em qual é o valor do prêmio que eu tô botando no bolso agora, mas aí depende também da sua posição da call, né? Mas só lembrando que se você derrolar o gol, você deu boa. É, eu tenho, vocês percebem que eu tenho, assim, a gente tem que, eu sempre procuro seguir parâmetros bem objetivos, porque às vezes a pessoa, ela fica muito ansiosa e ela, tipo, ela quer agir, né? Então, o fato de termos parâmetros objetivos aí, olha, cinco centavos, sem VR e tal, isso faz com que vocês eliminem o fator emocional, porque quando a gente começa a colocar muitas, muitas coisas, assim, às vezes a pessoa, ela pode ficar ansiosa e acabar agindo intempestivamente, tá? Então, pô, licença sempre pra isso, é importante. Seja qual for o parâmetro, os parâmetros que vocês estiverem usando, utilizem, tá bom? E mantenham-se fiéis a eles. Beleza. Tem uma aqui, ah, tu quer responder a da, a da Nand? Deixa eu achar aqui. Nand Simage, é Petro, 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 Petr D251 e eu vou responder aqui a do Germi JR. Eu vou ver se eu consigo, ó, Germi, eu não entendi bem a sua pergunta. Você colocou aqui que mês passado você já rolou Petr D251 e Petr D208. Nesse momento, você está recuperando 70% do que vendi. Eu já entendi. A pergunta dele é o seguinte. A pergunta é se convém esperar ou não. A pergunta dele é o seguinte, Frank, ele fez uma operação, ele vendeu, vendeu essas opções, por exemplo, por um real. E agora, para ele sair da posição, ele só paga 30 centavos, ou seja, ele teve um lucro nessa operação de 70 centavos. Então, o que é que ele está perguntando? Se ele sai da operação agora. A resposta para você é o seguinte, meu parceiro, na verdade, se você for fazer uma operação pontual, eu sairia da operação porque eu já estou botando 70% do lucro no bolso. Eu botei no bolso um real e estou devolvendo 30 centavos. Então, beleza, uma puta de uma operação. Só que a nossa forma de operar não é essa. A nossa forma de operar é um salário contínuo, uma renda mensal recorrente, baseado em enrolagens subsequentes. Quando é que você vai parar de fazer enrolagem? Nunca mais, entre as. Então, o que é que você vai fazer? Você vendeu por um real, nesse exemplo que eu estou te dando, recompra por 30 centavos e já vende na próxima série por um real de novo, enfim. E vai fazendo isso continuamente, tá? Então, não é uma operação estanque, é uma coisa dinâmica, e cíclica. Mas assim, eu tenho uma observação para fazer aí, Rafael. Pelo que pareceu aí a colocação do germe, é germe, né? Guerme, Guerme, eu estou colocando, ele está raciocinando como um trade de opções. Isso. Então, veja, em tese, essa sua opção hoje não deve preencher critério de rolagem segundo o que a gente estabelece, né? Imagino eu, eu não sei quais são as opções, você colocou aí, mas imagino que ela não preenche a critério de rolagem hoje. Ah, mas eu estou recuperando 75, isso aí você está pensando de uma forma de trade, né? Você está fazendo um trade com opções. Na verdade, nós fazemos trade também, porque a gente vende e compra, vende e compra, acaba sendo um swing trade, né? Só que é um trade baseado em parâmetros pré-estabelecidos do qual, dos quais, recuperação de determinado valor, alguma coisa, não é critério. Tem colegas, tá? Que usam isso como critério, tipo, eu vendo um prêmio, quando ele bate 50% do valor, eu recompro. Beleza, isso é uma estratégia e você faz sempre desse jeito. Mas, se você estiver seguindo o que a gente faz aqui, o que a gente ensina nos cursos, a princípio, esse não seria um critério, tá? A não ser que fosse uma operação pontual, como o Rafael colocou aí. Você vai sair da operação, você não iria rolar, você só sairia e embolsaria o ganho e pronto, tá? Porque tem colegas que fazem isso, né? Eles vendem de alguns grupos que eu participo e recompram quando bate 50%, 70%, 30%, aí eles escolhem lá os parâmetros dele. Aí beleza, tá? Isso, para a venda coberta, que é o que a gente está basicamente lidando aqui o carro-chefe da história, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente está testando algumas outras operações em que a gente monta, recebe o dinheiro e bota no robô já para sair com um determinado lucro. E aí se bater o lucro, a gente sai da operação, que é mais ou menos o que você está falando. mas em tese o seu lucro não vem de quanto você vendeu ou menos o que você pagou. Isso é um lucro contábil. O lucro da gente é assim, você vendeu é lucro. Aí você recomprou e vendeu de novo é outro lucro, entendeu? Essa rolagem é que é o lucro. Muito bom. Deixa eu responder o da Ângela aqui. Aí você pode ir vendo outro. Ângela, todas essas opções que você colocou aí estão tudo virando pó. Mas a única que preenche critério hoje, se você estiver usando o critério lá dos cinco centavos, é a cold tube que está quatro centavos. Então essa você já poderia estar rolando hoje. As outras todas ainda não bateram esse valor. Então, em princípio, novamente, reforçando a primeira colocação do Rafael, em princípio não rolaria hoje. Mas, se você disser, Frank, semana que vem eu vou viajar, não vou poder, não quero me preocupar. Pode rolar hoje, você vai fazer uma boa rolagem aí, porque as tuas duas outras opções estão custando sete centavos. Então você já faria uma boa rolagem. Se quiser fazer tudo hoje, não teria nada de errado, mas, usando os critérios, apenas a call e tube 2, D273, é que preenche o critério para a rolagem hoje. Tá bom? vamos ver aqui o Paulo. Quer responder a do Paulo aqui? Dinheiro, 53248. Ele fala que é Juninho de tudo ainda. Imagino que seja ainda, esteja começando, né? Tá, beleza. B3, deixa eu dar uma olhada aqui nessa B3 dele. B3D582. 582. Tá fora do dinheiro a call, então em tese, pela estratégia, você pode esperar mais. Tá? E a put, a P, também é a mesma coisa. Em tese, dá para esperar as duas, tá? Agora, exatamente, as duas não preenchem critério de rolagem pela nossa estratégia, então, a gente esperaria para a última semana nesse caso, tá? Legal. O Thi Carval, o Thiago, acho que ele que você discutiu antes, ele colocou aqui que é Vale D802. Não sei se era essa que você tinha visto. Vale D, ele tinha botado a D772. aqui embaixo, ele colocou D802. É, eu vou responder a do Otávio. Otávio, acho que o Otávio foi aluno de sábado comigo aí, hein, Otávio? Coloca aí se é você. Otávio, você está vendido já na série Q e E, então, nada a fazer aí, fica tranquilo aí, porque o seu vencimento é para maio, só, então, nada a fazer hoje, fica parado, fica parado não, fecha o computador, vai cuidar da tua vida aí, mas nada a fazer com essas duas opções, tá? A do Tiago, do Ticaval, que é o que comentou da Vale, é o racional exatamente o mesmo para outra opção que eu dei, tá? Está só R$3 acima, segue o mesmo racional dentro do que a gente considera para fazer na operação. Legal. Marcos, montar trava de alta e de baixa a crédito sem ter ação, o resultado não é semelhante ao que fazemos no Saúde Mais Ação, com a vantagem de que se o papel cair, a nossa perda está travada? Bom, então, deixa eu responder aqui para você. Essa é boa. É, uma pergunta legal. Marcos, isso é uma estratégia, tá? você pode adotar, inclusive ontem, antes de ontem, eu estava discutindo isso com uma aluna minha, né? Por que não montar trava ou por que só fazer a venda e tal? Pessoal, trava, tem umas coisas interessantes, alguns princípios para trava, isso eu estou falando, não essas que a gente montou para levantar uma call, estou falando trava no geral. Então, em princípio, trava é uma estratégia para ser montada com ação que você não tem, porque se você tem a ação, montar uma trava, você está, né? Justamente porque a opção comprada serve de garantia para a opção vendida. Se você tem a ação, a sua ação serve de garantia, né? O financeiro serve de garantia. Então, você não precisaria comprar uma opção. Então, essa é a primeira coisa. Tanto que no livro lá eu explico que esse é um dos princípios, né? Não é aconselhar você ter a ação. Não que não possa, tá? Quem quiser ter a ação e operar travado, beleza, show de bola. Mas eu estou falando de princípios aqui. Então, a princípio, você monta a trava com a ação que você não tem. Beleza. Bom, lembrem-se o seguinte, tá? Ação não vira pó. Não tem vencimento. Opção tem. Então, esse é um princípio básico de quem quer operar sem ter a ação, né? Tem pessoas que não tem ação, elas só têm opções, elas operam só comprando opções, né? Então, daria um resultado, talvez desse um resultado semelhante, mas não são estratégias exclusivas. É isso que a gente quer dizer pra vocês. Você pode ter a ação na carteira e fazer a venda de call e put, e aí se você travar essas duas, você vai diminuir, digamos assim, um eventual prejuízo num período de volatilidade muito alta, mas você vai diminuir seu ganho, porque aquela opção comprada vai, você vai pagar pra comprar, ou seja, vai diminuir o ganho na sua operação. Franck, em que situação, por exemplo, isso seria vantajoso? Em situações, por exemplo, de grande volatilidade, seja na queda, seja numa alta, e em situação que você não sabe rolar. Eu acho que esse é o grande ponto aí. Se você sabe fazer as rolagens, rolagens a custo zero, usando, quando a opção fica muito ITM, saber como levantar, como melhorar, a princípio não há necessidade de você travar, a não ser que sejam lotes muito grandes aí, principalmente na venda de put. Agora, se você não sabe fazer as rolagens aí, sem dúvida que a trava vai te ajudar num período de grande volatilidade. O que você precisa saber, Marcos, é o seguinte, ao longo de um ano, dois anos, três anos, qual das duas operações te deu o melhor retorno? Vender, ter ação, vender, fazer só a venda de call e put, sem travar, você vai ter um resultado final. Ter ação, travar, vender call travado e put travado, você vai ter um resultado também. e não ter ação, só montar trava de alta, uma trava, no caso, seria uma trava de baixa com call e uma trava de alta com put, teria que ser as duas, para você poder montar as duas no crédito, que é como a gente faz. E aí, você vê o resultado final. Caso você queira, pode fazer esse teste aí com as suas operações e ver o que seria melhor. Em princípio, o resultado não seria semelhante, porque o seu ganho com a trava seria menor do que o ganho só com a venda de call e put e a opção, ela vira pó, coisa que a ação não vira pó. A ação, você pica e recebe dividendo, recebe juros sobre o capital, recebe vários outros benefícios que só com a opção você não recebe. Tá bom? Posso dar um apitáculo, Franquinho? Claro, fique à vontade. Eu acho, pessoal, que as travas é o capítulo mais nebuloso das opções. Vou dizer por causa disso, porque se você consultar cinco caras que entendem muito de opção, eles vão dar versões muito diferentes em experiência, em visão e provavelmente os cinco caras estarão certos. Eu assino embaixo tudo o que o Frank disse. Existe uma operação chamada Iron Condor em que é uma operação em que a gente monta travas de baixa com call e travas de alta com put. No Turbine, eu encerro minha aula de travas falando sobre isso. Poxa, aqui eu talvez eliminasse a necessidade de ter as ações ou então de botar as minhas ações do Gabe. Por exemplo, eu posso ter as ações, eu posso ter ação de vale, mas eu quero deixar minhas ações fora. Então, eu venderia a call de vale que eu já venderia normalmente e travo essa call acima. Não vou falar aqui dos parâmetros, senão a gente vai começar a ficar muito longo e ia ser uma nova de trava aqui. Então, eu surfo a alta com papel e surfo a congestão com a trava e faria a mesma coisa com a put. Eu travaria essa estrutura de modo que eu vendo a call e a put e travo embaixo e eu faço um Iron Condor, que é como se fosse um trapézio. Não vamos entrar em muito detalhe em relação a isso. A grande questão da trava e é isso que o Frank comentou, é o manejo da trava. Então, a trava, quando você vai fazer, você tem que tomar cuidado com o lote. Você, às vezes, tem que ficar mais de olho porque se o papel ultrapassar a ponta comprada, o manejo é diferente. Então, tem uma série de minúcias para o manejo da trava. No caso do Iron Condor, por exemplo, você vendeu a call e a put, você pode trazer a trava de alta mais para o lado para diminuir o risco. Então, tem uma série de minúcias que o manejo depende de estudo. Então, eu acho mais complexo manejar as travas do que você manejar a venda coberta porque é uma operação só, eu acho mais simples. Mas a gente faz travas em algumas situações. Quem faz análise gráfica, vai fazer muita trava ao compra-seco, ao venda. Então, mas assim, é um assunto complexo. A sua pergunta não está errada. Na sua pergunta, você pode, ao invés de ter a ação ancorando a sua call vendida, você pode ancorar a sua call vendida e uma tela comprada. Se ela for long e na mesma linha, é uma THL. Se ela for mais acima, é uma trava de baixa. Então, é uma discussão bacana. O que eu acho mais difícil para ele ou para quem quer que vai fazer trava, digamos assim, sem um objetivo muito específico, é parametrizar isso. Isso. Aí é que está o problema. Você vai sair quando da trava? você vai fazer quantas travas? Você vai usar delta para montar trava? Você vai usar a diferença entre os prêmios? Você vai usar, sei lá, isso é mais difícil. Isso aí não tem, não tem parâmetro para você parametrizar. Você vai ter que testar alguns aí. Quanto mais você coloca a trava fora do dinheiro, o seu risco é maior, porque você pode ter que devolver muito e vai receber pouco. Se você trouxer muito, cara, é complexo, é bem bacana discutir isso, mas eu prefiro ainda o mais simples. Se você me perguntar assim, Frank, como é que você lida hoje com as travas? Eu vou dizer para vocês assim, sinceramente, eu, Francinaldo, não sinto falta de trava na carteira de forma rotineira, tá? A não ser naquelas situações em que eu tenho que melhorar uma call ou uma put que estejam dentro do dinheiro. Ou seja, eu tenho um objetivo muito específico naquela trava. Eu montei para ajudar a subir uma opção para ajudar a melhorar um strike. Eu já consigo fazer isso sem a trava, então eu não monto. Eu, tá, pessoal? Estou falando de mim, da minha carteira hoje. Antes, eu montava muita trava de baixa, principalmente com call, porque são travas no crédito, né? Então, eu montava, mas já tem bastante tempo, mais de um ano, que eu parei de fazer rotineiramente, tá? Então, hoje, minha carteira não tem mais aquela trava o tempo todo lá, tá? Porque, exatamente por conta disso que Rafael falou, era muito trabalho para pouco ganho. Eu achava, tá? Era muita dificuldade de manejo com a trava. Eu tinha, junto com as outras operações. Então, hoje, eu prefiro fazer assim, olha, a call de vale está enterrada no dinheiro, eu preciso subir essa call e posso usar uma trava de alta com put para ajudar nesse processo? Eu monto. na hora que melhorou a call, acabou eu não monto mais trava. Isso é o que eu faço. É circunstancial, né? É circunstancial. E bem pontual, como você mesmo falou. E uma ideia, para quem faz análise gráfica, talvez seja até mais interessante. Por exemplo, se você quiser fazer uma trava que ganha grana, você tem que fazer a ponta vendida muito perto do dinheiro. Então, você vai correr rir, escritura de cabeça, então, às vezes a gente faz pontualmente. E eu aprendi, eu aprendi, apesar de entender um pouco de análise gráfica, mas eu aprendi uma coisa muito assim, já vinha aprendendo antes, mas consolidou. Nenhuma análise gráfica resiste a um discurso de um presidente, a queda de uma barragem, a um evento desses qualquer, que é totalmente imprevisível no mercado. Então, realmente, fura uma linha de resistência ao zero de jogo se alguém falar alguma coisa no mercado ou pede um suporte rapidamente se alguém vai e fala uma besteira qualquer ali. Eu vou falar uma coisa, pessoal, me desculpem, é apenas uma piada, certo? Eu não levo então a sério. Mas eu brinco muito com os alunos quando começam a falar de análise gráfica. Eu sou leigo nisso, então não estou emitindo opinião em quem estuda isso. Eu apenas brinco que é o seguinte, cara, é tanto candle, é tanta linha, é tanta coisa que alguém vai se cruzar com alguém e o negócio vai se bater em algum cruzamento. Então, assim, se não for na média móvel de 21, vai ser na de 9, vai ser na de 72. Se não for no gráfico diário, vai ser no semanal. Então, assim, alguém vai bater com alguém, no Fibonacci, não sei o quê. Então, alguém vai bater com alguém e vai dizer que deu certo. Que foi o gráfico, é. Que foi o gráfico. Então, assim, é só piada, galera. Não, eu parei aí. Embora eu tenha em algum momento feito isso e reconheça que não foi ruim, mas a questão toda que eu media foi o seguinte, o quanto de trabalho eu estou tendo para ter aquilo. Então, depois eu vi que não compensava. Aí, pronto. Foi isso. Não é que a coisa não dê certo e tal. Não, é que realmente eu sempre comparo isso. Muito trabalho para pouco retorno, assim. Então, hoje eu não tenho feito mais como eu fazia antes. Hoje eu faço como eu falei circunstancialmente. Bom, tem a pergunta da Etienne aqui. Etienne, você me colocou umas coisas aqui. Você está vendida em Petri D231, D237 e D256. Bom, não sei como que você fez isso, mas assim, o que eu faria no seu lugar aqui? Nenhuma delas hoje está preenchendo o critério de rolagem, embora você esteja com duas ITM e uma virando pó. Tenta, quando for rolar isso aí na semana que vem, juntar tudo, né? e ficar com uma só. Vai facilitar muito a sua vida, tá? E a sua PTR P259, essa sim já está sem VE, totalmente sem VE, ITM aqui. E aí, o ideal seria, deixa eu só confirmar, confirmar, o ideal seria você já rolar ela para a série Q, tá? Rolar a custo zero para a série Q. Ela está agora mais ou menos aí entre 3 e 30, por aí. Ela está sendo negociada, essa sua PTR, tá? E essas três eu juntaria tudo, eu imagino que você tenha feito vendas em épocas diferentes, talvez por isso tenha dado strike diferente. Junta tudo e fica com uma só. E aí, pessoal, uma dica para vocês, né? Uma dica não, uma atitude, quem quiser segue. É o quê? Sempre que vocês forem, procurem fazer as vendas sempre na mesma época, assim, junto. Ah, Frank, mas eu comprei 100 ações, eu já vendo as opções agora, às vezes é melhor você esperar e quando for fazer a sua rolagem, juntar tudo para ficar numa coisa só. E outra coisa, se você disser, não, Frank, mas eu quero vender. Ah, não sei o quê, eu quero vender. Vende na mesma que você já estava. Pronto. Ah, mas ela está ITM. Não interessa, você já vai rolar ela mesma. Porque você ficando em 3, 4 strikes diferentes, a não ser que haja uma justificativa plausível, é uma dificuldade grande depois. Diga aí, Rafael. Tem uma dica que você deu agora aí que eu acho fundamental para a galera. rapaz, essa live está ficando top, viu, bicho? Está começando a discutir coisas. É a refória da... Ah, é que são coisas filosóficas. Eu acompanharia essa live se eu fosse ouvir, viu? Veja, pessoal, o que o Frank falou, acho que é uma estratégia interessante que eventualmente eu faço. por exemplo, eu tenho um quilo da ação do banco tal. Aí eu estou no meio da série. Aí eu, durante a série, eu vou lá e compro mais 500 ações. O que vocês podem fazer? Deixa para encaixar essas 500 ações na próxima rolagem. Porque essas 500 ações podem, inclusive, te ajudar a tirar você do buraco do dinheiro, entendeu? É uma coisa que eu faço. Eu estou com 1.000 ações, o papel está no 20, eu estou vendido no 21. Eu não vou botar as 1.200 ações que eu comprei agora no jogo, as 1.200 coisas. Eu não vou lá e quando eu estou rolando, eu reconto 1.000 e vendo 1.200. Aí isso até me ajuda às vezes a botar na posição melhor. É, gente. Simplifiquem, né? O próprio Leonardo da Vinci já falava isso. Simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Frank, eu tenho... Eu estava fazendo estudo ontem na madrugada no plantão e, rapaz, o negócio de opções é um negócio de maluco, né? É, rapaz, ontem na madrugada eu estava dormindo, cara. O negócio de ficar fazendo estudo de madrugada. Eu ontem era assim, aumenta a noradrenalina, baixa a nepris, não sei o quê. Aí, enquanto isso, eu falei, rapaz, eu vou fazer um estudo aqui agora. Aí eu peguei, abri lá, comecei a estudar. Falei, cara, se eu tivesse X de patrimônio, fizesse, guardasse, é uma estratégia chamada de estratégia bárbaro, que o Taleb fala, né? Então, a operação mais simples de opções chama-se operação de taxa. É a operação mais simples e corriqueira. Cara, eu comecei a estudar uma proporção disso aí que o cara tira 2% ao mês do patrimônio todo comprometendo apenas 30% do patrimônio nessa operação. Falei, caramba, a gente corre tanto fazendo trabalho, não sei o quê, é um monte de loucura, quando, na verdade, o mais simples quase sempre é a resposta, né? Sempre, né? Leonardo da Vinci já dizia isso. E, se vocês forem ver, as coisas que mudaram o mundo são simples, né? Por exemplo, pega a teoria relatividade, é igual a MC ao quadrado, que é fórmula mais simples que essa? Para resumir toda uma teoria, né? Exatamente. Cara, não tem, simplicidade é isso, né? Tem gente que acha que, é, a gente já está filosofando aqui, né? Tem gente que acha que, ah, quanto mais complexa, complexo melhor, muito pelo contrário, gente. O iPhone, que é coisa mais simples do que um iPhone, que o meu moleque de seis anos, isso quando ele tinha quatro, ele já mexia melhor que eu. Um smartphone aí, com o dedinho dele lá, enfim. Querem responder a do Orlando aqui? Eu vou responder a da, a da, do doutor Marcelo. Marcelo, nada a fazer com as suas opções hoje, tá? Você está muito bem posicionado aí, você está, a sua Petri D, apesar de estar um pouco ITM, mas tem mais de 40 centavos de VE, e a sua put está caminhando para virar pó aí, mas ainda não virou. Então, rola tudo quinta-feira que vem, tá bom, Marcelo? O do Orlando é a Petr P264. Então, Orlando, veja, meu parceiro, essa é aquela questão, se eu soubesse o que vai acontecer no futuro, eu daria essa resposta com certeza. Como eu não sei, né, o que é que eu faço? Rapaz, a nossa operação, o nosso, o nosso estratégia, certa ou errada, manda fazer isso na última semana. Mas essa sua resposta ainda tem um porém, depende muito de onde está a sua call, né? Então, a sua put, deixa eu botar ela aqui, PTR4, provavelmente ela está dentro do dinheiro aqui pelo strike que você está. Então, vamos ver aqui, ó. Pronto. Ela está no strike 26, só para te dar uma lenta, eu estou pior do que você na put, tá, de Petro. O que é que você vai pensar? Se eu disser isso para você, Orlando, meu velho, Petrobras vai subir, está tendência de alta, está tudo ótimo, eu não faria nada. Se eu achasse que ela vai desabar, eu rolaria, tá? Mas nesse caso, como eu não sei o que vai acontecer, provavelmente você está ganhando bem na call, tá? Então, o que é que eu faria? Eu tenho que estudar a sua call para saber se está num momento bom de rolar ou não. Se eu tivesse, por exemplo, numa call aí, no mesmo strike, por exemplo, talvez eu já rolasse porque essa call do 26 está praticamente virou pó, aí eu rolava a estrutura inteira, né? Mas se a sua call, por exemplo, está ali no 24. Então, eu esperaria. Mas no geral, o que a gente faz é esperar até o final da última semana, que é na semana que vem, para fazer a rolagem. Igual aquela coisa, quando você compra uma coisa, você não vai olhar no outro dia sem entrar em promoção. Você não olha mais o que aconteceu e segue sua vida. Estou de bola. Muito bom. Então, vamos lá. o germe. Entendi, mas compensa fazer essa rolagem agora ou esperar o final da série? Deixa eu ver qual era a pergunta aqui do germe de novo. Eu não lembro a pergunta. É a D208. Não, não é esperar o final da série. Se você está seguindo os nossos critérios, então você tem que esperar a próxima quinta-feira para rolar, porque ela não preenche o critério de rolagem ainda, e aí você rola para a próxima série, tá bom? Não necessariamente agora, porque agora ela não preenche o critério de rolagem. É isso que eu estou te falando, tá bom? Tu queres ver a do Olinto? O Olinto só quer confirmar aqui. É a D256 da Petro e a P153. Quer saber se precisa rolar? Deixa eu ver aqui agora. Espera um pouquinho. PETR4. Vamos lá. Cara, provavelmente essa sua essa sua put já já foi, né? Vamos ver aqui. Put 153. Vamos lá. P153. Cara, certeza que é 153. Aqui, achei. Então, a Petro P153 está valendo 11 centavos, certo? E a D256 está valendo 11 centavos também. cara, se você fizer essa rolagem hoje, você vai ganhar muita grana. Mas, como a gente tenta manter critérios objetivos, você poderia fazer na próxima semana. Lembrando, você vai olhar ali, como o nosso target é 2%, 3%, cara, se você fizer essa rolagem hoje, seja pelo Astro, seja pelo Delta, está pagando aí 22 centavos para comprar qual input. Está botando no bolso R$1,50, eu faria, entendeu? Mas, qual é o parâmetro objetivo aqui? Eu olho normalmente nos últimos 5 pregões e vou lá e faço. A sua vai virar pó completamente. Às vezes, a gente não espera realmente virar o pozinho, porque começa a comer o pozinho da outra operação. Beleza? Beleza, Rafael, vou deixar você responder aqui a do DS Michel. Opção de JBS, responde aí. Ô, meu parceiro. Vai fazer isso comigo. Ele fala que ele está numa JBSS D285 que está ITM, ele não consegue calcular o VF. Vou fazer especial para o Zé. Eu vou responder o da Ju aqui. Ju, ó, suas duas puts, a Vale P952 e a P912 estão quase virando pó, ainda não viraram, tá? Então, seguindo a nossa estratégia aqui, não rolaria hoje, rolaria semana que vem, mas você vai rolar ganhando as duas. duas aí. Mas nenhuma das duas preenche critérios ainda para a rolagem, tá bom? Ó, em relação ao o cara da JBS aí, o parceiro do Joel. DS Michel. É. Cara, veja, a gente prefere não operar a venda coberta em alguns papéis que tem esse problema de liquidez, beleza? Por quê? Porque o spread, ou seja, a diferença entre quem compra e quem vende fica muito ruim. Então, você trabalhar esse book de oferta é muito complicado. Não tem muitas outras operações. o que é que você vai fazer em outras ações, né? Então, o que é que você pode fazer? Esse tipo de ação, normalmente a gente faz operações de taxa, ou seja, eu compro a ação vendo a opção para ganhar o prêmio e entregar o papel. essa é a ideia. A sua opção, veja, também tem um equívoco nos conceitos aí. O que a gente calcula é o valor intrínseco, ou seja, o valor real. O valor real é quanto o papel está dentro do dinheiro, certo? No caso seu aqui, a ação está 30,98 menos o valor da call, que é 28,50. Então, o valor intrínseco dela é R$2,48. Então, esse é o valor mínimo que você vai ofertar para poder a sua opção sair. Tem um cara querendo comprar a 0,73 e um cara querendo vender a 0,89. R$2,89. O valor mínimo para você ofertar é o valor intrínseco, que é o valor real, pelo cálculo aqui agora atual, da R$2,48. Então, você vai lá botar R$2,48 e vai subindo ali de R$5,05 a cada minutinho até que a sua ordem seja batida. E aí, você vai procurar, sugiro procurar antes, inclusive, de fazer isso. Qual você venderia na próxima série para poder pagar esse prejuízo? Também, a liquidez está bem complicada aqui, mas você vai encontrar, dá para fazer sim. Talvez vender aqui a do, a do novo strike, mas aí já não tem tanta liquidez. Essas ações que tem liquidez pior, eu, a gente deixa realmente para o último momento, porque, porque aparece uma liquidez no book de oferta da série seguinte, tá? É uma dica. Mas a gente não costuma fazer venda coberta em ações com baixa liquidez, porque a gente tem muitas outras para fazer isso. É, só lembrando aí questão conceitual, tá, Rafael? Venda coberta é dividida em taxa e remuneração. Isso, não precisa de ser venda coberta. A gente não faz remuneração, tá? Pessoal, o que que acontece? Bom, o Varela está dizendo aqui, Rafael, que você está treinando ficar acordado de madrugada já visando o nascimento dos moleques. Aí você vai ver como o plantão era bom, viu, cara? Quando eu nasci. eu estava pensando nisso, eu vou pedir para dar plantão, cara. Você vai pedir para dar plantão com dois ainda, velho? Aí, quero só ver você lá com dois braços aqui, de um lado e do outro aqui, segurando aqui a noite. Mas é legal, é recompensador. Gente, eu vou responder aqui a da grande Ana Lu aqui. Ana Lu, a sua YouTube Pay via varejo também, apesar de estarem as duas ITMs, ainda tem VE, tá? Então, hoje, não faria nada com elas, rolaria na semana que vem, tá bom? Pessoal, vamos lá. A gente está aí a dez minutos aí do final da live. Vamos falar um pouquinho aí dessas mudanças aí, Rafael? Tá? Vamos lá. Então, eu vou... Bom, olha só, como é que funciona hoje, pessoal? Só para vocês entenderem. As opções vencem na terceira e segunda-feira de cada mês, tá? Com o último dia de negociação de opções sendo a sexta-feira. Ou seja, segunda-feira, você não pode negociar mais opções daquela série. Ou acontece o exercício ou a opção vira pó. Mas você não pode, por exemplo, negociar mais uma opção na segunda-feira, aquela que está vencendo. Da série seguinte, você pode. Então, essa é a questão hoje. Outra coisa que acontece hoje, se uma opção está dentro do dinheiro, ela vai ser exercida automaticamente, mesmo que o titular dessa opção não queira o exercício, a bolsa vai exercer para ele, tá? Isso a gente chama de contrary exercise, né? A pessoa não pode se manifestar. Tipo, se eu estou comprada numa opção ITM ou estou vendido numa opção ITM, no caso, né? Se alguém está comprado porque alguém vai estar vendido, o comprador, ele vai exercer o direito dele automaticamente, o exercício é automático, tá? Bom, o que vai mudar a partir de maio? Primeira coisa, quem tiver numa opção ITM vai poder fazer o que a gente chama, vai poder não exercer se não quiser, né? Que é o contrary exercise, ou seja, ele pode ser contrário ao exercício se ele não quiser. E quem tiver comprado numa opção OTM vai poder exercer se quiser. Claro, provavelmente não há nenhuma vantagem exercer uma opção OTM nem nenhuma vantagem não exercer uma ITM, mas vai ser, digamos assim, o direito da pessoa ou exercer ou não exercer, mesma opção tanto OTM ou ITM, isso é uma coisa. Então, isso é o contrary exercise, o nome, tá? Então, vai ser possível fazer isso. A outra, se a pessoa não fizer o exercício ou não exercício serão automáticos, tá? Mas se houver manifestação, muda. Com relação ao vencimento, o vencimento vai passar a ser na sexta-feira agora, na sexta-feira que antecede a terceira-segunda, né? É isso, né? Na sexta-feira que antecede a terceira-segunda. Só que nós vamos poder negociar opções na sexta-feira, até uma hora antes do término do pregão. Então, em tese, quem tiver ainda posicionado na sexta-feira vai conseguir, digamos assim, comprar e vender as opções, né? Se você tá vendido, você pode comprar. Se você tá comprado, você vai poder vender nesse, na sexta-feira mesmo. Ou seja, em termos operacionais, pra nós, que definimos o nosso dia como sendo a quinta, em termos operacionais não muda nada. Porque nós vamos continuar rolando na quinta-feira de qualquer jeito. E se não conseguimos na quinta, na sexta-feira nós ainda conseguiremos rolar. Porque nós vamos conseguir negociar as opções na sexta-feira. Tá? Que era o que já acontecia antes. A única coisa que mudou é que o vencimento agora vai ser na sexta e não mais na segunda. Mas na segunda nós já não negociávamos mesmo a opção. Você tinha que obrigatoriamente negociar na sexta. Então, em tese, nada muda em termos operacionais. Correto aí, Rafael? Tem alguma observação aí pra fazer? Não, exatamente isso. Tá? Então, continuemos com o nosso fluxograma, continuemos realizando as operações normais, não vai mudar nada. Talvez mude em termos de liquidez de mercado, não sei. Talvez mude algumas outras coisas que são alheias à estratégia, mas a nossa estratégia não muda. Ah, tem uma coisa aqui que é... Perfeito, galera. Exatamente isso não vai mudar muita coisa. Acho que vai ficar até melhor porque sexta-feira se encerra, não precisa sofrer no final de semana e também você pode sair da posição, sair da posição até o dia do exercício, né? Seria como fazer a operação na segunda-feira e que a gente que opera vendido não faz. Tem uma pergunta aqui da Milena como é que você calcula o VE. Milena, o prêmio da opção ele é a somatória do VI para o VE. O VE, eu brinco que esse E é de expectativa, tá? É quanto o mercado coloca de expectativa naquele evento, né? Que é a ação bater naquele strike que você calculou. Quanto maior é a volatilidade, a movimentação está mais alta, o VE está mais gordo e como a gente é vendedor de VE, a gente gosta de operar com volatilidades maiores, certo? Um detalhe importante, quando você pegar um prêmio lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui numérico, a ação está R$19,00, tá? Não, a ação está R$20,00 e a sua call está no R$19,00. Ou seja, ela está R$1,00 dentro do dinheiro. Quanto é o prêmio dessa call? O prêmio dessa call é R$1,50,00, por exemplo. Então, eu sei que R$1,00 é o valor real dela. Ou seja, é quanto ela está dentro do dinheiro. Então, esse é o valor intrínseco, é o valor verdadeiro. Então, o valor que excede o valor verdadeiro é o valor extrínseco. É aquele valor que se a opção permanecer nessa situação em relação à ação, ela vai ter no dia do exercício. Então, uma opção que está R$1,00 dentro do dinheiro, o valor intrínseco é quanto? é R$1,00. O que tiver a mais no mercado é de expectativa. E isso vai sendo corroído. Só existem duas verdades absolutas. Uma é que todo mundo vai morrer e a outra é que o VE vai ser comido. Isso aí não existe. Outra diferença. Inerente, né? É isso que caracteriza a opção, né? Isso vai acontecer. Ela vem. Vai acontecer. Exatamente. Então, assim, então a gente, quando acaba o VE, acabou a expectativa, é hora de sair da opção, porque o VE está zero e a gente vende VE. Então, para que eu quero estar no local eu quero tomar nada. Agora eu posso dar uma ajuda aqui para a Milena? Milena, olha aqui para você. Se você cadastrar suas opções lá no Saúde Investimentos, olha que bonito que a gente fez. Primeiro, quando você cadastrar lá, você define qual operação você está fazendo. Remuneração de carteira, remuneração de carteira, fence, trava horizontal de linha, trava de alta com putz e tal. Ou seja, você tem um controle muito mais fidedigno de que aquela opção é de uma determinada operação e não de outra. Quando o seu strike aparecer em verde é porque ele não foi ultrapassado. E quando ele aparecer em vermelho é porque ele foi ultrapassado já. Então, você não precisa ficar fazendo conta, já está lá. E olha só, está vendo aqui a coluna VE? Ele te diz o valor que você vendeu o prêmio, o valor do prêmio hoje e quanto que ele tem de VE. Então, repare aqui, por exemplo, esse prêmio que está R$0,13, como o strike que não foi ultrapassado, ele é todo VE, ele é toda expectativa. Agora, no que foi ultrapassado aqui, por exemplo, o prêmio está R$7,37 e ele ainda tem R$0,58 de VE aqui nessa opção. Ou seja, o VE está acima de R$0,05. Em tese, você não rola essa opção hoje. Então, veja aqui, é só vocês alimentarem lá na aba Minha Carteira aqui, você coloca e na hora que você bate o olho, você já tem todas essas respostas aí para você. Tá bom? Então, cadastre lá, que é gratuito. Está ficando cada vez melhor, rapaz, isso aí. Cara, está massa. O pessoal do marketing está show de bola. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Rafael, teremos aí um novo curso de opções de princípios da força em maio, certo? Exatamente. Eu acho que já tem até o link, pessoal. Só um detalhe, quem é aluno do Saúde Mais Ação, tem um desconto aí, é só falar com o Frank aí no privado, que o Frank tem um cupom de desconto aí para quem é aluno do Saúde Mais Ação. Pessoal, alguma coisa que vocês precisam entender, Saúde Mais Ação e Turbine é um negócio que só muda meio de nome, entendeu? É verdade. É tudo a mesma coisa. Então, assim, quem é aluno do Frank, quem é amigo do Frank, com certeza será bem-vindo, né? A gente tem essa reverência aí ao Frank, porque é um cara que é o homem da nossa vida, como diz a gente aqui. Boa, boa. Quem é aluno do Saúde Mais Ação. E outra coisa também aí, ó, vários elogios aí ao Delta do Frank, viu, cara? Tá todo mundo falando, pô, agora eu tô... Legal, show de bola aí, galera. Então é isso, cara, então a gente que botou essa brincadeira do... A Venda Coberta à La Frank, o Delta do Frank, porque a gente tem um carinho realmente pelo Frank, pela Saúde Mais Ação, e pelo Romero também, por Tabela, o Alexandre, que a gente é mais contato aí o Frank aqui. E é isso, quem for aluno do Saúde Mais Ação, tem um cupom de desconto pra ter um desconto bacana lá no Principios, vai ser no final de maio, tá? A gente vai, as inscrições já estão abertas, já tem o link, quem quiser, fala com a gente no privado, eu mando o link, fala com o Frank também que ele manda o link e ainda mete o cupom de desconto pra vocês. Com toda certeza, e teremos também mais um curso Enriquecer Faz Bem a Saúde em maio. Aguardem aí que a gente vai divulgar pra vocês. Frank, os colegas nossos aqui em Aracaju que fizeram o curso, é impressionante como essa frase é rotineira, né? Cara, vale cada centavo, vale cada centavo, por que eu não fiz isso antes? Realmente, assim, é uma mudança de paradigma realmente na vida das pessoas enriquecer, realmente. Legal. Obrigado aí, pessoal, não percam o tempo, vamos lá, vamos em frente aí, quem tiver dúvidas aí pode mandar no direct aí que a gente coloca, olha, estão pedindo aqui o link aí do Princípios, Dinheiro 53248, manda um direct aí pra nós, tá bom? Que a gente manda pra você, tá bom? Galera, obrigado aí, um abraço, ótimo final de semana a todos, e até a nossa próxima live na semana que vem. Abração a todos, tchau, tchau. Valeu, galera, valeu. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.